Miserável de Efraim, filho, tá trabalhando no corpo de bombeiro, meu filho, o homem veio com a mangueira na mão, esse dia foi apagar um fogo ali, meu filho, o homem devia apagar o fogo assim, incendiou mais, tinha bebido uma cachaça ali, devia pegar a mangueira na mão, pegou e soltou arco no meio do fogo, filho, Efraim, miserável, isso não dá nada pra ninguém, mão de vaca, miserável, brigou com eu, filho, tá querendo tomar meu dinheiro ali, né Efraim, miserável, não vale nada, tu não vale a merda nenhuma, viu? Obrigado.